Uma oportunidade de aprendizado e trabalho para jovens e adolescentes. É o programa Jovem Aprendiz, que apoia a contratação de jovens entre 14 e 24 anos e aumenta as chances de uma vaga no mercado de trabalho. São mais de 640 mil estudantes que tiveram um empurrãozinho na carreira profissional dado pelo programa Jovem Aprendiz, que determina que todas as empresas de médio ou grande porte separem uma cota para contratar jovens entre 14 e 24 anos. Os contratos desses jovens são feitos de forma diferenciada e possuem no máximo dois anos de duração. Essa é uma forma que o governo encontrou de melhorar as chances de quem está começando a carreira e na busca por um espaço no mercado de trabalho. É a chamada aprendizagem profissional. A aprendizagem profissional busca inserir o jovem no mercado de trabalho de uma forma qualificada e protegida. Além da aprendizagem prática, ele também tem acesso a uma aprendizagem teórica, que são 400 horas de formação. Esse programa tem um índice superior a 50% de formalização, ou seja, o jovem que passa pela aprendizagem profissional, mais de 50% desses jovens se inserem formalmente no mercado de trabalho. É o caso de Samuel Silva, de 22 anos. Ele participou do programa entre os anos de 2011 e 2013, tempo em que trabalhou nos Correios. Samuel aproveitou a oportunidade e hoje está com um futuro bem definido. Foi bastante promissor, ajudou a ter uma visão diferente de empresa, dentro da agência dos Correios, a visão de empresa pública, como ela funciona, ajuda até as pessoas a fazerem provas de concurso público, assim como eu comecei a me focar a fazer depois. O clima organizacional é excelente e ajuda a pessoa a se formar como um cidadão melhor. A empresa ganha ao trazer esse jovem para dentro dos seus espaços, porque ele é um oxigênio, ele é um olhar novo dentro da nossa empresa. As empresas que participam do programa recebem incentivos fiscais, isenção de multa recisória e não são obrigadas a dar aviso prévio remunerado. Pernambuco foi o estado que mais cresceu no número de contratos pelo programa Jovem Aprendiz nos últimos cinco anos, seguido por Goiás e Santa Catarina. Encerramos o ano de 2013 com 335 mil jovens passando pela aprendizagem. Isso representa em torno de 20%, 27% do potencial da aprendizagem. Ou seja, nós temos ainda um espaço importante junto às empresas, às médias e grandes empresas, para avançar com esse programa. Então, vamos lá.